Tem prefeitura, tem trabalho acontecendo e na saúde, além das ações para combater o coronavírus, a prefeitura está reformando e ampliando a rede municipal para atender a população. E agora, o novo primeiro centro de saúde no São Luís está com nova estrutura e novos equipamentos. O trabalho da prefeitura está construindo uma nova realidade em Arapiraca. Uma realidade com mais saúde para todos. Prefeitura de Arapiraca, fazendo mais, melhor e do jeito certo.